É uma máquina de quem era a máquina? Não faço ideia. Eu preciso me informar. Eu vou te trazer um DVD. Obrigada. Pessoal, vamos organizar que tem mais gente lá. Eu vou te ver. Oh, man, há mais e mais... Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Ok. 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 E aí Você sabe dessa 때 a corte o chão. Não dá para fazer. Não dá para que se joyejares. Obrigado.